Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edson Costa, mais uma vez com a resolução do Enem 2020. Vamos para a questão de número 151. Lembrando você que não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se. Apoie essa iniciativa. Vamos à questão agora. Lembrando que cada vídeo, pessoal, nós resolvemos três questões, tá bom? Então vai ser a 151, 152 e 153 Enem Prova Amarela 2020. Olha só a questão linda. Os gráficos representam a produção de peças em uma indústria e as horas trabalhadas dos funcionários no período de cinco dias. Em cada dia, o gerente da produção aplica uma metodologia diferente de trabalho. Seu objetivo é avaliar a metodologia mais eficiente para utilizá-la como modelo nos próximos períodos. Sabe-se que, neste caso, quanto maior for a razão entre o número de peças produzidas e o número de horas trabalhadas, maior será a eficiência da metodologia. Em qual dia foi aplicada a metodologia mais eficiente? Então vamos calcular as eficiências, o número de peças dividido pelo número de horas, e vamos verificar, pessoal. O maior valor vai ser a nossa resposta. Olha só, então. Eficiência do primeiro dia, chamado de E1. Você pega o 800, o número de peças produzidas pelo número de horas, né? Que vai corresponder à do cento. Vamos comparar os valores. É a eficiência do número do segundo dia, ó. Mil dividido por oito. Mil Dividido por oito. Dá cento e vinte e cinco. Eficiência de número três, ó. Mil e cem Dividido por cinco, né? Mil e cem Dividido por cinco. Duzentos e vinte. Olha, até agora é o maior valor desses aí, né? Faltam quatro e cinco. Eficiência de número quatro, do quarto dia. Temos mil e oitocentos, né? Dividido por nove. Só equivalente ao primeiro, dá duzentos. E eficiência de número cinco. O cinco do quinto dia. Você tem mil e quatrocentos. Dividido por dez. Resposta é cento e quarenta. Então, pessoal, percebemos, ó. Que é o terceiro dia que tem maior eficiência. Gabarito item C de casa. Vamos à próxima questão. Questão de número cento e cinquenta e dois. Vem comigo que eu te ensino. Professor Ederson Costa. Vamos lá. E aí, pessoal? Vamos lá, continuando. Questão de número cento e cinquenta e dois. Prova amarela. Enem dois mil e vinte. Vem comigo que eu te ensino. Vamos nessa. Olha só o que é que diz a questão. O proprietário de um apartamento decidiu instalar Poça Lenato no piso da sala. Essa sala tem um formato retangular, com três vírgula dois metros de largura. E três vírgula seis metros de comprimento. As peças do Poça Lenato tem formato de um quadrado, com lados medindo os oitenta centímetros. Esse Poça Lenato é vendido em dois tipos de caixa, com os preços indicados a seguir. Caixa do tipo A, quatro unidades de piso por trinta e cinco reais. Caixa do tipo B, três unidades de piso por vinte e sete reais. Na instalação do Poça Lenato, as peças podem ser recortadas e devem ser assentadas sem espaçamento entre elas, aproveitando ao máximo os recortes feitos. A compra que atende a necessidade do próprio proprietário, proporciona a menor sobra de piso e resulta no menor preço. Pessoal, vamos imaginar aqui tudo, vamos deixar tudo em centímetros, tá bom? Como ele falou que era oitenta centímetros o quadrado, que é o piso, vamos deixar aqui desenhar. O que é que a gente vai fazer? A gente tem aqui, beleza? A sala, que tem o formato retangular. E vamos ter também o piso, que tem o formato quadrangular, né? Quadrado. Olha só, então, convertendo de metros para centímetros, nós vamos ter o quê? 360 aqui o comprimento, 360, largura 320 centímetros, tá bom? CM aqui, ó, CMzinho aqui, ó. E aqui, oitenta centímetros o quadrado. Oitenta centímetros, oitenta centímetros, o quadrado tem todos os lados iguais. Olha só, vamos pensar o comprimento, ó. Comprimento, tá bom? Saber a quantidade exata, né? O que a gente faz fazer a quantidade exata? Divisão. Então, comprimento, vou pegar o quê? 360 e dividir por 80. 360 por 80. Vai resultar em 4,5, que é a quantidade de cerâmicas. Cerâmicas, né? Vou colocar cerâmica. Três motivos aqui, ó. Cerâmicas, beleza? Vamos pensar também na largura. Nós vamos ter o quê, ó? 320 por 80. Certo? 320 por 80. Deixa eu só consertar aqui pra ficar melhor. Por oitenta centímetros. Vamos ter exatamente 4, né? 4 cerâmicas. 4 cerâmicas. Obreviendo aqui, ó. Passar a nossa vida. Pessoal, a partir daí, vamos fazer o cálculo, né? Olha só, o total de cerâmicas. Vamos pegar 4, multiplica por 4,5. Vai ser o total, que é a área, né? Total vai ser o quê, ó? 4 vezes 4,5, que vai ser o total de 18 cerâmicas. 18 cerâmicas. Subiu muito o preço nessa pandemia, né, ó. Então, vamos lá. O menor custo do tipo A. Menor custo, ó. Menor custo. O que nós vamos fazer, ó? São 4 unidades de piso. Do tipo A. Então, o que é que nós vamos ter, ó? 4 vezes 4,5. Que vai dar justamente, pessoal, quando você pega 4 vezes 4,5. Nós vamos ter... Aliás, como ele fala assim, ó. 3 unidades de piso, né? R$27,00. Tem que saber o cálculo total aqui, ó. Menor custo do tipo A, no caso. Menor custo do tipo A, ó. Deixa eu colocar aqui para ficar mais específico. Menor custo do tipo A. Lembrando que ele mencionou o tipo A e o tipo B. Então, o menor custo do tipo A, ó. Vamos ter o quê? 3. 3 unidades, ó. Beleza? 3 vezes 4. Que vai dar o quê? 12 cerâmicas, tá bom? 12 cerâmicas. Para dar 18, ó. 2 vezes 3. Que dá 6 cerâmicas. 6 cerâmicas, né? Deixa eu ver assim, cerâmicas, tá bom? Quando você somar 12 mais 6, ó. 12 mais 6, a gente tem um total de 18. Beleza? Então, vamos pensar nos valores, ó. Os valores que ele mencionou aqui para a gente. Vai ter o seguinte, ó. São 4 unidades de piso por 35 reais. E 3 unidades de piso por 27 reais. Então, vamos lá, ó. Então, 3 do tipo A. 3 do tipo A. E a gente vai ter o quê, ó. 3 vezes 35. Que vai dar 105. Ok? E quantas do tipo B? 2 do tipo B, ó. 2 do tipo B. Que vai ser 2 vezes 27. Que dá 54. Então, o total, pessoal, vai ser o quê, ó. 105 mais 54. Que dá 159 reais. Pronto. O gabarito aí, gente, vai ser o quê? Já chegamos ao resultado, ó. Vai ser o item C de casa. 3 caixas do tipo A e 2 caixas do tipo B. Beleza? Vamos à próxima questão. Questão de número 153. Que não para, não para, não para. Vamos lá. Mais uma questão, pessoal, na tela. Questão de número 153. Enem 2020. Prova amarela. Antes de iniciar, meus queridos, quero lembrar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Por favor, inscreva-se. Venha somar aqui ao nosso time, ó. Vamos à questão. Questão muito boa, por sinal. Um hotel de 3 andares está sendo construído. Cada andar terá 100 quartos. Os quartos serão numerados de 100 a 399. E cada um terá o seu número fixado na porta. Cada número será composto por peças individuais. Cada uma simbolizando um único algarismo. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2 necessárias para identificar o número de todos os quartos? Vamos raciocinar aqui, pessoal, nessa questão maravilhosa. Já que é um número de 3 algarismos, né? Então, a gente tem o quê? Vamos pensar o número dessa forma. O número... O número é XYZ. Beleza? Olha só. Aí, a gente... Cada coisa vai ter a sua característica, ó. Vamos pensar no X. Como ele falou, os quartos serão numerados de 100 a 399. Então, o X pode ser o quê, ó? Menor ou igual a 1. Beleza? Maior ou igual a 1. Menor ou igual a 3, tá bom? Vai só desse intervalo. Isso é o X. Vamos pensar aqui no Y, ó. O Y vai entrar todos, né? Pode ser o 0, 1, 2, 3, até o 9. Então, o Y nós vamos ter o quê, ó? Tem que ser menor ou igual a 9. Ok? Maior ou igual a 0. Certo? São características de cada número. Fazer aqui o Y. Falta quem? O Z. O Z mesmo na situação. Nós vamos ter o quê, ó? Menor ou igual a 9. Beleza? E vamos ter também o Z maior ou igual a 0. Pronto. Aí ele fala, ó. Qual a quantidade mínima de peças simbolizando o algarismo 2? Então, é como se o 2 ia ficar congelado em cada número. Por exemplo, aqui, ó. Para cima aqui, ó. 121. O 2 ficou congelado. Ele vai estar identificado em todos os quartos, né? O 2. Vamos pensar na centena. Dezena e unidade. Então, primeiro, ó. Nas centenas, né? Nas centenas. Imagina o nosso número dessa forma, ó. 2, Y, Z. Beleza? Como se eu tivesse congelado aqui o primeiro algarismo aqui, no caso, dá... No caso, a centenas, né? Certo? Congelei sendo 2. Isso implica o quê, meus queridos? Que nós vamos ter o quê, ó? Quantas possibilidades para Y? 10, né? É de 0 a 9. São 10 números. E para Z também. De 0 a 9, 10. Então, o total para centenas, você tem 100 vezes, né? 100 possibilidades aí. Mesmo raciocínio. Mesmo raciocínio. Vamos pensar agora em quem, ó? Dezenas, centenas de unidades, né? Então, é dezena. Dezenas. Onde é que vai ficar congelado agora? No meio. Então, a gente tem um número como X, 2, Y. Tá certo? Para o X, são quantas possibilidades, gente? São 3. Então, você tem 3. Para o Y, você o quê? 10. Então, o total de 30. E, por último, as unidades. Unidades. Beleza? Como é que vai ficar o nosso número? Fica X, Y, 2, né? Então, como é que a gente vai ter aí, ó? Tem 3 vezes 10 também, que dá 30. Aí, ele quer saber qual a quantidade mínimo de peças simbolizando o número dos dois necessários para identificar o número de todos os quartos. O mínimo vai ser o quê, ó? 100 mais 30 mais 30. Que vai ser o item A 160 vezes, né? Tá gostando dessa solução, pessoal? Deixe o comentário. Se anime. Todo ano tem Enem. Vai dar certo sempre, viu? Valeu. Fique atento ao nosso recado final. Nosso recado final, você já sabe. Curta, comente, inscreva-se e ative as notificações. Na descrição desse vídeo, você encontra o link do nosso perfil do Facebook. Você encontra também o nosso link do Instagram. E, é claro, o nosso meio para contato. Um abraço para vocês e até a próxima aula. Obrigado.